Olá, tudo bem? Meu nome é Tarcísio, sou Danilo Time. Hoje eu vou apresentar este relógio masculino, social da Tecnos, da coleção Classic, da linha Executive. Relógio bem vistoso, muito elegante, acabamento todo prateado e é um prateado... elas têm um alto brilho, né? Então esse relógio ele tem uma mistura, um composê de partes polidas de alto brilho, escovado e polidas de alto brilho. Então dá um destaque a mais aí nesse relógio. É um relógio tamanho mediano com vidro de cristal mineral, ele possui o calendário dia do mês, a tampa posterior dele ela é de pressão e a fivela desse relógio ela já é aquele padrão moderno com os botões laterais de pressão, né? Então o relógio bem requintado aí para o dia a dia. O relógio realmente com uma boa apresentação, a pulseira dele é grossa, então ele é expressivo, muito bonito. Eu vou colocar ele no pulso para vocês verem daqui a pouco e aí vocês vão ver o tamanho dele, como preenche bem meu pulso. Só para relembrar aí, o calendário ele fica na posição das seis horas ali, tá vendo? O relógio ele tem resistência água de até 5 atms, então ele até aguenta ser submergido aí na água, não tem problema. O relógio as medidas, vamos lá, ele tem 35mm.6 por 47mm e o mostrador 29 por 32mm. A espessura desse relógio é de 10mm, então ele é um relógio bem requintado e elegante. Ele é um relógio de tamanho médio para quase grande, dependendo do pulso da pessoa, ele pode ser considerado um relógio grande, tá? No meu pulso eu diria que ele seria um tamanho médio quase grande. Olha aí como ele preenche bem. E olha, detalhinho, a pulseira dele é bem larga, então se você tiver o pulso grosso não tem problema não. Olha que relógio bonito, hein? Puxa vida, bem legal. Esse mostrador preto, o acabamento prateado aí, realmente dá um destaque a mais aí no relógio. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo e se precisarem de mais alguma informação, entrem em contato conosco. Muito obrigado e até a próxima. Tchau! Tchau!